Bom dia, bom dia a todos. Agradecer a Deus por estarmos aqui e expressar meu sentimento para a família de nosso colega vereador Arismar e toda a família, né? Ariosto, todos aí que a perca é uma coisa, não é fácil. E agradecer a presença de todos aí, doutor Valdeci, todos os pessoal que estão aí, isso é muito importante. E agradecer também que ontem começaram a efetivar, fazer o serviço do Marinho Freita, graças a Deus, né? Começaram a fazer a limpeza das ruas e o cassetamento de algumas ruas que foram atingidas pela enchente. Isso aí é importante. E agradecer também que a cobrança dos vereadores faz efeito, né? O melento, o trator já está lá, isso é uma coisa que, que nem o Cascai falou, a situação ali estava crítica, ainda está indo, né? Mas o prefeito tomou as dívidas de providência. Eu creio que vão fazer as pontes também, né? Que é uma estrada difícil, de difícil acesso. Mas ele colocou já um trator para ser resolvida essa situação. É isso aí. O agradecer também que ele está com todo o empenho aí nessa, nessa grande fábrica que está aí, né? A DAS, primeiramente Deus, né? E ele conseguiu trazer essa fábrica para essa cidade. Essa terraplanagem é uma coisa que eu estou ali dentro, eu sei. Não é fácil. Mas estamos próximos a concluir a terraplanagem, a ter um lugar já de começar a construir um galpão. Isso é uma notícia boa, né? Essa coisa boa que está acontecendo em nossa cidade. Ver todo mundo empregado aí, todo mundo independente, isso é muito bom. E em relação às estradas, eu estive conversando com ele, ele falou que ele vai, como falou ele, né? Vai botar o trem para andar. Isso aí é importante, ele é um gestor dinâmico, detalhista. E ele, é ele mesmo que tem o poder, a caneta e a tinta de botar para andar mesmo. Isso é bom, que a cidade prospera, que os moradores se sintam à vontade. A administração de Guaí não é fácil, porque é um município cumprido, é grande, e as estradas longe, né? A quilometragem é grande dos municípios, é uma carência de cascalho. Mas ele falou para mim, eu vou botar o trem para andar, vou acelerar. Já alocou uma caçamba aí, já está trabalhando aí no Sem Terra, né? E todo o município, isso aí é importante. Porque a gente chega aqui, a gente fala, critica, mas a gente fala assim. Só que a gente fala as coisas, mas a gente fala porque tem a necessidade que nós fomos eleitos para isso, né? Que o povo nos cobra. Então, se há uma cobrança, a gente tem que... E a gente fica feliz de estar aí acelerando, fazendo aí o que é para ser feito. E agradeço aos colegas aí, que quando vem indicação aí, todos nós aprovamos. Mas tem indicação ainda que não foi feito, né? Não deu andamento ainda, mas vamos ver o que está acontecendo por tudo. E agradeço aos secretários aí, porque estão tomando a iniciativa de estar efetuando o serviço que tem para fazer. E o mais, muito obrigado a todos.